Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. A Assembleia Legislativa aprova a atualização do valor da Bolsa de Transferência Tecnológica do programa Agente Rural. Parlamentares cearenses avaliam a crise no Ministério da Educação. O Senado aprova o projeto de lei que cria a lei em Riborel, tornando o crime hediondo o homicídio contra crianças. Em uma audiência pública, debate mudanças de regime dos agentes comunitários de saúde do Ceará. Começa agora o primeiro expigente desta quinta-feira, 24 de março de 2022. Bom dia! Na sessão desta quarta-feira, foram aprovados um projeto de lei complementar e sete projetos de lei do Poder Executivo. Ainda foram apreciados cinco projetos de lei e 27 projetos de indicação de autoria dos deputados. Entre os projetos de lei de autoria do Poder Executivo aprovados nesta quarta-feira, destaca-se o que trata da atualização do valor da Bolsa de Transferência Tecnológica do programa Agente Rural. O reajuste para a categoria é de 10,74%, que será pago de forma escalonada até maio deste ano. O deputado Moisés Braz falou da importância e do trabalho desenvolvido no campo pelos agentes rurais. É um programa muito qualificado, muito bom, porque é exatamente aqueles agentes que chegam até a casa dos agricultores familiares, que têm uma relação direta. O agente rural faz um papel muito parecido, inclusive, com o agente de saúde, porque ele cria um grau de confiabilidade muito grande com os trabalhadores da agricultura familiar. Portanto, a mensagem é uma mensagem muito importante. E o aumento, de fato, eu acho que ele é muito positivo. Agora, é claro que havia uma expectativa que vinha essa mensagem para a Assembleia de acordo com o anúncio do governador na live e que não veio como o governador anunciou na live. O projeto de lei complementar garante melhoria na remuneração dos servidores da Superintendência Estadual do Meio Ambiente. Para isso, foi criado o Grupo Ocupacional de Atividades de Apoio Ambiental, que define as denominações e atribuições dos cargos de auxiliar, técnico e analista ambiental. Nada mais do que justo, que diz respeito à criação deste grupo, que define as denominações e atribuições dos cargos de auxiliar ambiental, técnico ambiental, e também dos servidores que desempenham essa função, que será dada nesse prazo de 30 dias, e para o incremento do novo valor de vencimentos na aposentadoria, deixando claro e expresso na lei necessário que do servidor que permaneça apenas proforme no serviço público pelo prazo de 5 anos, para que eles possam, assim, incorporá-lo. Paralamentares cearenses repercutem a crise no Ministério da Educação. Áudios falam sobre repasse de verbas pelo ministro Milton Ribeiro para municípios indicados por pastores. Uma reportagem divulgada pelo jornal Folha de São Paulo causou espanto e sacudiu os bastidores do Congresso Nacional nos últimos dias. Áudios divulgados pelo jornal mostraram o ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmando que, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, ele repassava verbas e priorizava municípios indicados por dois pastores, amigos do presidente. O áudio teria sido gravado durante uma reunião do ministro com alguns prefeitos. Os dois pastores seriam Gilmar Santos, presidente da Convenção Nacional de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus no Brasil, e Arilton Moura, assessor de assuntos políticos da mesma instituição. O assunto foi repercutido entre os parlamentares aqui na Assembleia Legislativa. Para o deputado Carlos Felipe, do PCdoB, os áudios deveriam ser objetos de investigação pela Polícia Federal. O mínimo que a gente espera da isenção da presidência da República, da isenção da Polícia Federal, da isenção dos órgãos de controle, é uma investigação séria. Ninguém está dizendo que o ministro falou isso. Mas esse diálogo entre o pastor e o prefeito precisam ser investigados com muita seriedade. Porque se for isso, é a banalização da corrupção no plano central. Em outro áudio, desta vez divulgado pelo jornal Estadão, o prefeito do município de Luiz Domingues, no Maranhão, Gilberto Braga, do PSDB, afirmou ao jornalista que eram verídicas aquelas informações. No áudio, o prefeito disse que o pastor Arilton Moura solicitou 15 mil reais para protocolar as demandas da cidade junto à pasta. Além disso, pediu o pagamento de um quilo de ouro após a liberação dos recursos para a construção de escolas e creches. Para mim, como a minha regela era de mineração, ele pediu um quilo de ouro. Não, ele falou, ele falou, era um papo muito aberto, né? Então, o negócio estava tão normal lá que ele não pediu segredo. Ele falou no meio de todo mundo. Inclusive, tinha outros prefeitos do Pará, ele disse, olha, para esse daqui eu já mandei tantos milhões. Os prefeitos ficavam tudo calados, não diziam nem que sim, nem que não. Para o Poder Legislativo Estadual, as duas conversas gravadas e divulgadas recentemente mostram descaso com uma das pastas mais importantes para o desenvolvimento do país, a educação. O deputado Guilherme Sampaio, do PT, cobrou que o ministro da Educação seja afastado do cargo imediatamente. O governo federal, que é obrigado a gastar 18% dos impostos com educação, tantos professores e aqui os prefeitos pedindo recursos para pagar o reajuste do piso salarial nacional e os recursos do povo brasileiro sendo negociados dessa maneira, pelo critério de amizade com o presidente da república, mediante o pagamento de propinas, não está a menor condição da permanência do ministro no cargo. Ele tem que cair hoje. É isso que a sociedade brasileira, os educadores, devem exigir em nome de uma educação pública e de muita qualidade para quem mais precisa. Por meio das redes sociais, o ministro Milton Ribeiro publicou uma nota de esclarecimento. No Twitter, ele escreveu, abre aspas, A locação de recursos federais ocorre seguindo a legislação orçamentária, bem como os critérios técnicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Fecha aspas. O Senado Federal aprovou por unanimidade um projeto que cria a lei em Riborel, tornando o crime hediondo o homicídio contra menores de 14 anos, quando praticado pelos pais. A proposta foi batizada de lei em Riborel, em homenagem ao menino de 4 anos, que foi espancado e morto em março de 2021. Os acusados do crime são a mãe de Henry, Monique Medeiros, e o padrasto do menino, o ex-vereador do Rio de Janeiro, doutor Jairinho. Ambos estão presos. A lei torna crime hediondo o homicídio de menores de 14 anos. O texto aprovado agrava a punição para o assassinato de menores de 14 anos. Pelo Código Penal Brasileiro, a pena para os casos de homicídios simples vai de 6 a 20 anos. Com o PL, a penalidade aumenta de um terço até a metade se a vítima for portadora de deficiência e em dois terços se o autor do crime é pai, mãe, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro ou empregados da vítima. O assunto repercutiu na Assembleia Legislativa. A deputada Augusta Brito parabenizou o Senado pela aprovação do projeto de lei. Realmente muito necessário, não só em relação aos crimes, mas é só aqui no estado do Ceará. No ano passado nós tivemos aí cerca de 1.345 casos de estupro com crianças até 14 anos. E a gente sabe que essas crianças precisam realmente de uma lei para que possa defender em relação aos homicídios, assassinatos. Então a gente acredita que isso é essencial. De todos os estupros que foram cometidos no ano passado no estado do Ceará, 69% deles foram em crianças. O projeto ainda prevê punição para quem deixar de comunicar à autoridade pública a prática de violência, de tratamento cruel ou degradante ou de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra a criança ou adolescente ou o abandono de incapaz. A pena será de seis meses a três anos, mas poderá ser aumentada se a omissão partir de parentes ou se levar à morte da vítima. Para o deputado Walter Cavalcante, a lei é dotada de alto grau de relevância e que a violência contra crianças e adolescentes é um grave problema a ser combatido. Quando você aumenta uma pena mostrando àquela pessoa que se ela cometer qualquer delito naquele sentido, ele está sujeito a ter uma pena mais rigorosa, ele pensa duas vezes. Então eu quero parabenizar o Congresso e acho que isso aí vai fortalecer cada vez mais para que o adolescente, para que a criança possa ser protegida. O deputado Renato Roseno apoia a lei aprovada no Senado, mas cobra rigor nas investigações dos casos. Para além de mudar a lei, nós temos que fortalecer as investigações. Eu lidero um grupo aqui na Assembleia que faz pesquisa. Nós, lamentavelmente, nós pesquisamos todos os casos de assassinato na faixa de 10 a 19 anos e a resposta estatal não é superior a 3%, ou seja, apenas 3% chegam a julgamento. Então isso é assim, isso é indignante. Mudar a lei é importante, mas mais importante do que mudar a lei é criar condições de boa investigação e responsabilização dos autores. Veja a seguir, Comissão de Saúde realiza audiência pública para debater mudança de regime dos agentes comunitários. E a primeira dama da Assembleia Legislativa lança em Brasília o livro Enxergando o Invisível, o Sistêmico na Gestão Pública. Voltamos já. Voltamos para mostrar aqui no telão os números atualizados da Covid-19 no Ceará. De acordo com dados do sistema IntegraSUS, foram registrados até agora 26.683 óbitos por causa da doença. Nenhuma morte foi registrada pelo sistema nas últimas 24 horas. São até agora 1.238.511 casos confirmados no Estado e 1.115.729 pessoas conseguiram vencer o coronavírus. Em relação às internações, a taxa de ocupação nas UTIs do Ceará está em 27,71% e nas enfermarias 33,16%. Já em Fortaleza, a taxa de ocupação nas UTIs está em 43,97% e nas enfermarias 66,77%. A Assembleia Legislativa promoveu nesta quarta-feira uma audiência pública para debater a mudança de regime dos agentes comunitários de saúde do Ceará. Um projeto de indicação que sugere a modificação do regime de trabalho entre a Secretaria de Saúde e os agentes comunitários foi um dos encaminhamentos propostos na audiência pública que debateu as questões trabalhistas destes profissionais. Quando um parente deles morre, eles não têm o direito de acompanhar o parente. Quando a mulher tem um filho, ele não tem aquela licença. Quando ele quer fazer a pós-graduação, ele não pode ser liberado. Então existe uma série de problemas que eles têm no regime especial, que vão ganhar quando forem para estatutário ou forem para seretista. Inclusive, planificar carreira. São vários pontos que vão melhorar a vida deles. Uma proposta aqui seria um projeto de indicação para que o governo do Estado mande depois a mensagem mudando o regime, já que nós, parlamentares, não temos esse pré-requisito. Na audiência, foi discutida a transposição dos agentes com vínculos funcionais precários para o quadro suplementar da Secretaria de Saúde. O presidente da Comissão de Seguridade Social e Saúde da Casa justificou a importância do debate. Nós iniciamos um debate muito necessário para uma categoria que contribuiu e continua contribuindo muito com a melhoria dos índices de saúde do nosso Estado do Ceará. O Estado do Ceará, que é pioneiro, foi quem criou as agentes de saúde, foi o primeiro Estado que estadualizou lá no governo CID essas agentes de saúde. E agora elas pleiteiam, elas reivindicam que possa haver a mudança de regime previdenciário delas, para que elas tenham os mesmos direitos daquelas que estão nos municípios. Então, é um pleito mais do que justo e que a gente traz a essa casa agora para iniciar esse debate e conseguir juridicamente resolver isso junto ao Estado. O agente de saúde é o profissional responsável por realizar atividades que previnam doenças e promovam a saúde das pessoas. A terceira secretária da mesa diretora acompanhou a discussão e destacou a importância da categoria para os cearenses. Eles estão totalmente interligados à equipe do posto de saúde e eles têm um trabalho fundamental de acompanhar essas famílias, de prestar informações, de colaborar com a agilidade desses processos. E eles têm aí desempenhado ao longo dos anos um papel importantíssimo na garantia dessa boa saúde, da boa informação. Então, assim, é mais que meritório a luta. Já está há muito tempo essa luta em pauta. Eles precisam ter essas questões resolvidas até por uma questão de reconhecimento. Nara é diretora executiva do Sim de Saúde. A agente comunitária de Crateus reforça a importância do pleito e conta com o apoio dos deputados estaduais. A expectativa é que realmente seja resolvido. Por quê? Porque foi criado um regime especial para o agente comunitário de saúde. E esse regime de especial não tem nada. Então, a gente vive mostrando para eles que a gente tem a necessidade de mudar esse regime porque nós estamos há mais de 30 anos nessa função. Já é mais do que merecida a gente ter essa mudança de regime para beneficiar esses trabalhadores que começaram desde a emergência de 87, 89 aqui no estado do Ceará. Eles é quem pode resolver essas questões para a gente. E nós não vamos deixar de pressionar. Nós vamos mostrar para eles a necessidade desses trabalhadores lutando por essa mudança de regime. A primeira da Assembleia Legislativa, Cristiane Leitão, lançou em Brasília, no Congresso com Sade de Gestão Pública, o livro Enxergando o Invisível, o Sistêmico na Gestão Pública. A publicação mostra como o Parlamento implementou o Sistêmico, impactando na melhoria de qualidade de vida dos cearenses. Esse livro, ele conta com a participação de vários autores e ele insere o Sistêmico na gestão pública, na gestão do nosso presidente, Evandro Leitão, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Uma gestão pautada na urbanização, no olhar para o coletivo, colocando todas as ODS e os objetivos de desenvolvimento sustentável em todos os setores da Casa Legislativa. Essa integração é importante para aumentar a transparência e o trabalho efetivo da governança em todos os nossos setores da Casa Legislativa. A Sala do Empreendedor de Itaitinga realiza a Expo Mulheres Empreendedoras no próximo sábado e domingo. O evento é voltado para mulheres dos municípios de Itaitinga, Fortaleza, Eusébio, Aquirais, Horizonte, Pacajus, Chorozinho, Pacatuba e Guaiuba. A proposta é incrementar o relacionamento comercial, promovendo transformação e independência financeira, através da prospecção de novos negócios. O repórter Renato Abreu tem mais informações sobre o evento. Bom dia, Renato. Bom dia, Aline. Bom dia a todos. O evento é o Expo Mulheres Empreendedoras, que vai acontecer neste sábado, agora, dia 26, domingo, dia 27, lá no Itaparque de Itaitinga, que é uma realização da Câmara de Vereadores de Itaitinga, com apoio do SEBRAE e também aqui do Comitê de Cidadania, da Assembleia Legislativa, e visa exatamente debater a questão do empreendedorismo com as mulheres. Eu estou aqui com a Tamir Guimarães, que é da Célula de Articulação e Fomenta a Cidadania, ligada ao Comitê aqui da Assembleia Legislativa. Tamir, como é que vai ser o encontro? As mulheres estarão presentes, é esperado uma expectativa de 500, 600 mulheres, é assim? Bom dia. Bom dia, Renato. Agradecer aqui pela oportunidade do espaço, da gente poder estar divulgando esse evento. Esse evento é o primeiro Expo Mulheres Empreendedoras, que contará com mulheres tanto da capital como da região metropolitana, de diversos municípios, Itaitinga, Eusébio, Aquiraz, Chorozinho, Pacatuba, Pacajus, elas estarão lá com o objetivo de incrementar o network entre as empreendedoras, é uma forma de incentivo, de estar incentivando a independência financeira dessas mulheres através da prospecção de novos negócios, né? E assim, foi um evento organizado com bastante carinho, organizado com um público esperado de cerca de 300 a 500 pessoas por dia, né? E a gente está contando, esperando que seja um sucesso. O objetivo, portanto, é qualificar, empreender, melhorar a qualidade de renda dessas mulheres aproveitando já o que já existe na economia local, é assim? Isso, no caso, é o trabalho que elas já realizam, né? Vai ser uma forma de incrementar esse empreendedorismo, né? De incentivar, aumentar as vendas, fortalecimento da relação comercial entre elas, formação de network, né? E assessoria do SEBRAE, né? Dando dicas da sala do empreendedor, tanto da Assembleia Legislativa do Ceará, né? Como da Câmara de Itaitinga também. Quer dizer, fortalecer os negócios para que elas possam, inclusive, ganhar mais dinheiro, né? Fundamentalmente é isso. Isso, o objetivo principal é esse, né? É a transformação e independência financeira dessas mulheres. Esse é o primeiro de muitos que virão? É o primeiro e, se Deus quiser, vai ficar acontecendo, né? De forma contínua, se Deus quiser, esse será um sucesso. E o futuro, realmente, os planos é que fica acontecendo. O que mostra que o comitê da Assembleia está atento, não é? Extra muros da Assembleia em eventos junto à comunidade. Tá, tá sim. O comitê de responsabilidade social foi uma iniciativa da nossa primeira-dama, Cristiane Leitão. Ele começou para atuar só ao redor da Assembleia, mas ele já ganhou uma proporção que já está chegando nos municípios, do interior do Ceará, em outros bairros que não fazem parte desse perímetro da Assembleia. Já está ganhando uma proporção muito boa. Obrigado, Tamir. Sucesso no evento que vai reunir as mulheres empreendedoras, não só aqui de Fortaleza e Taitinga, também Horizonte, Pacajoso, Chorozinho, Pacatuba, Guaiúba, Eusébio e Aquirais. Voltamos ao estúdio. Aline, é você. Obrigada, Renato. Daqui a pouco, o Governo do Estado anuncia a expansão do CP Raio para as cidades com mais de 25 mil habitantes e a disparada no preço da cesta básica no país. Primeiro expediente volta já. O Governo do Estado anunciou nesta quarta-feira a expansão do CP Raio. A previsão é que todas as cidades com mais de 25 mil habitantes sejam contempladas ainda neste ano. O lançamento das novas bases do CP Raio foi realizado pelo Governador Camilo Santana, ao lado da Vice-Governadora Isolda Sela, Secretário de Segurança Pública Sandro Caron e representantes do Comando da Polícia Militar. A quarta expansão vai beneficiar cidades com mais de 25 mil habitantes, totalizando 16 localidades. O objetivo é atender mais de 80% da população cearense. Todas as cidades acima de 25 mil habitantes no Ceará terão a base do raio. Com isso, nós vamos chegar a 80% da população cearense atendido com esse reforço de policiais, altamente preparado, de forma ostensiva, motorizadas, e que também levam a esses municípios um sistema de vídeo monitoramento, com que há de mais moderno em tecnologia de câmeras, de leitura de placas de veículos, todas conectadas em todos os municípios do estado do Ceará, nas nossas rodovias. Com a nova etapa, o CP Raio vai contar com 84 bases, mais de 3 mil policiais militares em 1.800 motocicletas e 142 viaturas. Além disso, serão 82 centrais de vídeo monitoramento e 3.800 câmeras interligadas em todo o estado. O secretário de Segurança Pública ressaltou os benefícios que a comunidade recebe com a chegada de um batalhão de moto-patrulhamento. O raio traz muita efetividade, traz melhora imediata na sensação de segurança, traz queda de índices de criminalidade. Claro, sempre é importante destacar o raio fazer o trabalho, juntamente com o POG da Polícia Militar, com a Polícia Civil, com outras especializadas da PM, mas o raio sempre traz muito resultado. O comandante da Polícia Militar exaltou as qualidades do agrupamento e a eficiência no reforço da segurança. As bases do raio, seleção, doutrina, treinamento e motivação, vem sendo mantida desde o início, e aí é um ponto positivo para o governo, que mesmo com toda essa expansão, preservou esses parâmetros do raio. O raio é sinônimo de efetividade, é sinônimo de ostensividade, de mobilidade, flexibilidade, rapidez e, principalmente, de resultados positivos. E nesta quarta-feira, tomaram posse 21 novos profissionais da perícia forense do estado do Ceará, aprovados no último concurso realizado no ano passado. Os novos servidores correspondem a um incremento acima de 50% do efetivo atual da PFOC, e eles vão atuar, principalmente, na expansão do órgão para o interior. A inflação da cesta básica ultrapassou os 12% no acumulado de 12 meses até fevereiro no país. Com uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a instabilidade do ano eleitoral, a tendência de aumento deve permanecer. Segundo um estudo realizado por professores de economia de uma universidade do Paraná, a inflação dos alimentos que compõem a cesta básica chegou a 12,67% no acumulado de 12 meses até fevereiro no país. Com o resultado, o indicador voltou a ficar acima do índice nacional de preços ao consumidor amplo, o que não acontecia desde outubro de 2021, ficando em 10,54% até o segundo mês de 2022. Os dados dos últimos 12 meses até fevereiro de 2022, aqui para a região metropolitana de Fortaleza, revelam que oito dos itens que compõem a cesta básica, o IPCA apontou as seguintes variações de dois dígitos. A maior variação de preços foi observada para o tomate, 77,7%, e a menor para farinhas, féculas e massas, com variação de 11,5%. Entre essas duas variações, na sequência, ficaram café moído, batata inglesa, açúcares e derivados, margarina, feijão fradinho e banana prata. De acordo com este economista, o aumento está atrelado à pandemia, a alta no preço dos combustíveis e a desvalorização da moeda. E a tendência é haver uma piora com a guerra na Ucrânia e a instabilidade proporcionada pelo ano eleitoral. Nós estamos vivendo um período, essa questão da inflação, mexendo muito com os preços dos produtos. E aí, por conta disso, acaba alterando no preço do consumidor final. Aí nós estamos vivendo essa questão dos combustíveis, que tiveram aumento recentemente, e isso vai acabar gerando um certo impacto no preço também final, porque vai mexer com a tabela de frete. Então, tudo isso vai acabar interferindo no preço do produto final, que mexe com o orçamento familiar. Então, são alguns fatores que estão incomodando a nossa população. E ainda temos essa questão aí da guerra. Rússia, Ucrânia, que mexe um pouco com a produção mundial, mexe com o preço de algumas commodities que acabam atrapalhando a nossa relação. Amanhã, 25 de março, será feriado em todo o Ceará, quando é comemorada a data magna que marca a abolição dos escravos aqui no Estado. A data foi instituída por lei em 6 de dezembro de 2011. O Ceará foi a primeira província brasileira a libertar os escravos em 25 de março de 1884, quatro anos antes da abolição da escravatura no Brasil. As lojas de rua do centro da Avenida Monsenhor Tabosa, dos bairros e dos shopping centers vão abrir normalmente. E a Receita Federal deve abrir hoje a consulta ao lote residual da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física. A restituição será paga a quem caiu na malha fina na declaração e já regularizou a situação. Quem vai falar sobre esse e sobre outros assuntos direto da nossa redação é a repórter Ona Quirino. Bom dia, Ona. Bom dia para você, Aline. Bom dia a todos. Isso mesmo, a Receita Federal abriu hoje, a partir das 10 da manhã, as consultas a mais um lote residual de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física 2021 e também de anos anteriores, Aline. Os lotes residuais são os que os contribuintes que caíram na malha fina, mas depois regularizaram as pendências. As consultas podem ser feitas na página da Receita na internet e também pelo aplicativo da Receita Federal. Agora vamos falar sobre Covid-19. O Ministério da Saúde recomendou a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid para idosos com mais de 80 anos. A aplicação deve ser feita quatro meses após a primeira dose de reforço. E a orientação é que o imunizante seja preferencialmente da Pfizer. Mas o Ministério disse que as vacinas da Janssen e da AstraZeneca também podem ser utilizadas na aplicação da segunda dose de reforço. E hoje, Aline, a Assembleia Legislativa está em Baturité, em mais uma edição do Move Ceará, uma iniciativa do Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia que debate ações para o desenvolvimento da economia local pós-pandemia. O Move Ceará, em Baturité, deve destacar entre vários setores a agropecuária. É isso, Aline. Uma ótima quinta-feira para você e para todos. A gente volta amanhã. Até lá. Obrigada. Até lá. E o primeiro expediente está terminando. Logo mais começa a sessão plenária desta quinta-feira. Mais notícias no Jornal Assembleia, às 10 para 7 da noite. Um ótimo dia para você. E aí E aí E aí Amém.